É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer assuminista tem essa prorrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A minha taxa é uma questão de trabalhadores, tem razão, é que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenentes. Opinião pública, RCV. É que é para o interesse, é para o estudo. Bom dia para os ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Dá início a mais uma edição de opinião pública. Saudade a todos, amigos ouvintes. Tito acompanhar nós, ali no país, mas também nas outras partes do mundo, com votos de um bom dia, bom sexta-feira. E hoje é um de dezembro. Não te abri esse mês, que é um mês muito emblemático. É um quadro festivo que está a começar e não te desejar tudo de bom, mas sobretudo muita saúde, muita paz, muita harmonia, para não levar esse mês de dezembro com maior tranquilidade. E hoje não te receber, no espaço da opinião pública, o presidente da Ciax, Gilberto Lima, para não falar um bocadinho sobre algumas preocupações relacionadas com o mundo laboral. Não te recordar que a Ciax teve-se a Assembleia Geral reunido e também tido a sinalar 37 anos da criação desse sindicato. E ouvintes, como sempre, podem participar e ter essas contribuições. Não te recordar que nós temos três linhas telefónicas à inteira disposição, que é 232-33-33, 230-9400, 230-9401. E também, através de Messenger, como sempre, ouvintes poder mandar alguma mensagem e participar ali no programa. Hoje é dia mundial contra a SIDA. A nível mundial, dia de hoje, é sinalódico de atividades, jornadas de reflexão, de sensibilização, para a prevenção e o combate da SIDA. No Cabo Verde, já não ouvi há instantes a questão de autotestes, que pessoas podem ter acesso através de associações e fazer-se a própria autoteste e expiar-se a condição manectar. E não te falar de SIDA, não te falar também de saúde, no ambiente laboral, Gilberto Lima, porque é um doença que te atingi a toda gente, ele quer te escolher cara, quer te escolher a situação financeira, no estatuto social de ninguém, ele está afetado na posto de trabalho, quando não te falar de saúde laboral. Bom dia, Gilberto Lima, muito obrigado, para a história de limanões na antena de Rádio Cabo Verde. Vou te recordar que técnica é segurada, para Elidio Gomes, ali na São Vicente, e na praia, para Máriozinho Fernandes, com assistência de Jamila Carvalho. Gilberto Lima, bom dia. Bom dia. Tudo bem, não é? Tudo bem, consigo. Graças a Deus, está tudo direito. Ok. Então, uma mensagem para trabalhadores, nesse dia mundial, contra a SIDA, não tem que trabalhar juntos na prevenção sempre, não é? Sim, a luta direciona a trabalhadores de Cabo Verde antes, o melhor cuidado, nesse dia que nos setembro, como mora, no dia internacional da SIDA, e porque tudo, trabalhadores cuidam, e têm mais cuidado, portanto, da sua vida, porque a exilência é uma doença perigosa, e eu deixo uma atenção, portanto, de toda a sociedade, no geral, não se combate. Para além de SIDA, também não tem-se questão de DENQ, e não te recordar, ouvintes, que tem aquela mega campanha de limpeza, amanhã, tudo, gente, limpeza tem que ser sempre, todo dia não tem que fazer limpeza, mas tem-se grande campanha de limpeza, para tudo, gente, na Sezona, junto à mão, e fazer-se campanha de limpeza, para prevenir e combater a DENQ, que também é outra doença, que está feita a nós, ali no nosso país, e não está a falar um bocadinho de saúde laboral, Gilberto Lima, porque ele é uma preocupação grande, os trabalhadores estão queixados, de seus problemas, de estresse, e de outras situações, provocando-se o ambiente de trabalho, que muitas vezes está a elaborar. Sindicatos têm estado a fazer este papel, através de seminários, de encontros, de jornadas de reflexão e sensibilização, junto de trabalhadores, e também da entidade patronal, mas nunca é demais, não focar esse aspecto, que tem que afetar cada vez mais, criar mais estresse, mais problemas, junto de trabalhadores, onde tem cada vez trabalhadores, com problemas sérios de saúde. Exatamente, nós, no reunião ontem, em Assembleia, e em combinação, também de 27 anos de aniversário de Siaxa, no debate, esses que estão, portanto, a fundo, porque o estresse, advém, de problemas de assédio moral, nas empresas e instituições. Então, acaba para criar aquele estresse, o estresse está a criar doenças, outras, e acaba para criar situações graves no trabalhador, e para ser família. Nós, o que é que não, no FLA, que o governo, deve ter um papel fundamental nisso, para evitar que entidades empregadoras, dialoguem sempre com os sindicatos, associações de trabalhadores, para que situações do tipo, em termos de perseguições, por questões políticas ou não, evite a situação do estresse, que, de facto, de nada serve para a produtividade, de empresa, e nem de instituição, e nem propriamente para o desenvolvimento do país, que não crê, não se tudo, ser um país digno, um país que respeita o direito do trabalhador, e também que o trabalhador respeita as suas entidades empregadoras. E, junto da entidade empregadora, há hoje maior abertura, mais sensibilidade, para a questão de saúde, no local de trabalho, o Sr. Gilberto? Nem por isso, se não passa o pente fino, a algumas empresas, nomeadamente empresas de construção civil, por exemplo, também no caso de câmaras municipais, trabalhadores que trabalham na área de saneamento, luta verifica situações de extrema precariedade, que devem ser combatidos, e as entidades, portanto, entidades ligadas à construção civil, e também de câmaras municipais. Portanto, a Orgutapassa, portanto, o trabalhador, está trabalhando, diretamente, que apanha lixo comum, e também de dentro de coisas, sem qualquer tipo de proteção, luvas ou máscaras, que esse tipo de situação, deve ser combatido, o mais urgente quanto possível, porque ali é que se reside em doença, não é? É ali que se reside em doença, e Deus te acompanha, que esse trabalhador, porque diariamente, é que se convive com aquela situação. A necessidade desse acompanhamento, é fundamental, também, Gilberto, foca ali um outro aspecto pertinente, e que tem gerado alguma discussão, alguma polémica, que tem a ver com assédio, no local de trabalho. Essa é uma outra situação, que também deve ser, devidamente combatido. O problema é que tem muito denúncias, ou se tiver um ou outro, e muitas vezes anonimato, não é? Não, tem estado verificado, nas câmaras municipais, não tem estado percebido, sempre que entra um presidente da câmara, ele te apanha, alguns trabalhadores, ele te coloca na partilheira, porque aqueles trabalhadores, têm um cor de partido político diferente, não é? E depois é que há pessoas, que estão considerando pessoas de confiança, ele acaba para, e pôs-se, portanto, na partilheira. E esse trabalhador, ele acaba para, para completar praticamente, um mandato, portanto, na partilheira, e sem fazer nada, e ele recebe o salário. O que nós, o TAC, é incompreensivelmente justo, porque o trabalhador tem que trabalhar, e tem que receber. Agora, tem um trabalhador, que o põe na partilheira, só com a moda, que é de bucor política, e porque é de confiança, que é de ficar direito. E alguém tem que trabalhar, para receber. E só quem que cata trabalho, aliás, quem que cata trabalho, é que pode receber. Portanto, fica essa coisa ali, uma situação que deve ser combatida. E logo a partir, tem que ter as questões, do estresse do local de trabalho. É um assédio imoral, praticamente, denunciado. Quando falar de questão de anonimato, porque precisamente, não tem ali uma mensagem anónima, que está a dizer, que as pessoas, trabalham num hotel, ele foi vítima de assédio moral, no local de trabalho, de parte de chefia, ele bate a direção de trabalho, junto com a chefia, a chefia desmentiu tudo, e quando regressar, expô-lo na prateleira, justamente. É isso que a Gilberto está a dizer em instantes, não é? Exato. De acabar para acontecer. Não, exatamente. Ao que assim, aquele ambiente entre aquele trabalhador e aquele chefia, fica um bocado complicado, não é azedo, não é? Exato, fica azedo, mas o trabalhador tem que denunciar sempre a situação. Nós, no tapio, que o trabalhador denuncia para o sindicato ou outro lugar próprio para denunciar situações que passam nesse local de trabalho, nomeadamente, que são de assédio moral e assédio sexual, porque às vezes só porque um trabalhador que está agrada ser integrado de empregadora ou só porque também é integrado de empregadora que está agrada com o trabalho que esse trabalhador faz é suficientemente para que comece a perseguir, para que comece a criar situações precárias que a relação laboral praticamente combina com ele. Portanto, nós o que é que nós estamos com os trabalhadores e depois continuamos a denuncia e lá de juridado. Quanto mais vamos perto do sindicato, quanto mais vamos perto das autoridades e vamos denunciar a situação, a situação está resolvendo pouco a pouco até aqui no terminal, porque hoje em dia, quando estou ali na Cabo Verde, essa situação ali de precariedade laboral então começa precisamente ali na assédio moral. Quer no serviço do Estado e quer também no serviço de empresas públicas ou privadas. A questão é precisamente isso. Uma trabalhadora está a dizer que hoje foi confrontado na direção do trabalho e chefia está a desmentir, portanto, é a versão de uma contra a versão de outra. Nas situações ali, maneira que é feito, Gilberto? É uma situação que é difícil compreensão e difícil de se provar, mas a mim pensa como a hora que uma coisa de queleta aconteça, que o trabalhador imediatamente jogue um trabalhador mais próximo à corrente de situação que se está passando. Assim, já tem um testemunho, tem um testemunho que está a prova, que está a prova e, efetivamente, aquela situação passa entre ele e a entrada empregadora e que está procedendo um queixo contra essa pessoa. Mas, na verdade, exclusivamente que acontece com essa pessoa desse hotel, na verdade, tem estado que acontece. A palavra dos hotéis na Boa Vista, na Salle, na São Vicente, um pouco por todos os lados, tem acontecido casos do tipo, quer dizer, a hora que as bairas, se que tem prova, esta acaba, de facto, para a coisa. E a situação continuou mais pior ainda do que ele que estava anteriormente. Está a ver? Gilberto Lima desafiar, portanto, demais organizações sindicais, no sentido de espiar a própria realidade do país na hora de fazer reivindicações. Que achou de sindicatos que podem ficar chateados, mas, Gilberto? Não, não por isso. O que é que no CREF, falava com isso é que no CREF para de fazer reivindicação, mas, quando não está a fazer reivindicação, segundo informações que não tem o Startup, fazem reivindicação em tempo de crise ou não, na crise que pode fazer de reivindicação, então, quer dizer que o país tem que parar, mas é que assim, se o país tem que avançar, nós também não temos que avançar. o que é que não no CREF, sem intermeditar em assuntos de nenhum sindicato, no CREF como uma política sindical tem que ser feita com responsabilidade, não é? em toda a sua largura, estritamente aquilo que efetivamente diz respeito às reivindicações de trabalhadores, não é? mas quando Nouta menciona questões de sindicalismo praticamente, sindicalismo tem que ser sindicalismo aberto e não sindicalismo a partidária, partidário, porque se não Nouta bem cria uma situação, uma situação de ter que respeitar partidos políticos para não fazer sindicalismo, isso que pode ser. Agora, o que Nouta acredita que débito tem é a nossa crença político e ou religiosa, esse tem que ser devidamente respeitado, mas na fase sindicalismo tem que evitar de tudo forma entrar nas questões políticas, porquê? Porque políticas em si tem que ser dono, política está a fazer para partidos políticos, nosso sindicato, nossa política é voltada a direitos, deveres, interesses e garantias de trabalhador, portanto, é que é ali que não tem que ir, e depois, claro, que nenhum sindicato, cá podemos ficar com raiva de nenhum sindicato, porque o nosso túnel é igual, não tem que tratar trabalhador de igual forma que é tratar de ser problemas reivindicativos, mas tem que ser com a elevação, naturalmente, mas a hora que, de facto, certos posicionamentos quase que interligados a situações políticas, de facto, é que é muito bom para trabalhadores, é que é muito bom para sindicalismo, é que é muito bom para desenvolvimento de Cabo Verde. Gilberto Lima, queria dizer, tem sindicatos que tido fazer política partidária dessas ações? Não, não sindicatos, não sindicatos. Não estou a quem? Não estou a quem? Pode, pode, pode ter, ter pessoas, pessoas dentro de sindicatos, dentro de sindicatos, eventualmente, podem estar nessa situação, mas se não, nunca também falaram de pessoas, não sei quem, não sei o que mais, mas se pode, tem esse, e depois é perigoso, é perigoso ter pessoas dentro desse sindicato a fazer trabalho partidário, porque, aliás, no nosso sindicato é proibido, no nosso sindicato o que é que tem? Na porta desse sindicato tem que deixar política para fora, porque é que está jurando resolvendo um problema. Não falar ali também de outras preocupações, na hora que Gilberto Lima está a referir a precariedade laboral na Cabo Verde, com trabalhadores sem motivos para se sentir satisfeitos de concreto. O que é que diz acontecer? Bom, ali no debate de obvio, se o sozinho, logo a partir. Não tem uma taxa de inflação à volta de 4,8% nesse momento ali. O aumento salarial, ou o reajuste salarial, uma questão de trabalho que dado, é que a gente nem para cobrir 50% de taxa de inflação. Ora, pegando naqueles alíbridos hoje, aquele trabalhador, se teve uma situação de parceriedade salarial. E muito grande. Por quê? Porque a gente pode cumprir aquilo que a gente comprava antes de a taxa de inflação de 4,8%. Então, esse reajuste salarial ali, para nós, esse forço que existe entre salário de 16, 17, até 19 mil escudos, comparado com uma pessoa que tem um salário mais alto, isto é, salário de 300 contos, por exemplo. Claro que está, não se conta quem que está a ganhar 300 contos, não se conta quem que está a ganhar um salário baixo, salário baixo. Então, na nossa discussão que a gente teve na Assembleia, não tinha um entendimento de que esse forço salarial deve ser combatido. Mas como? É atribuir reajustes salariais para que as classes mais baixas, pelo menos durante quatro anos ou quatro atualizações seguintes. Sem mexer, portanto, com os grupos que têm salário mais alto. Isso, precisamente, por não bem, liminarmente, cabe com esse forço salarial. Cabe ou minimiza um pouco? Porque, se não, não está contínuo um bem assim, não é jeito. Não está dado um por cento e meio, toda a gente está dando um por cento e meio. Quem que tem 300, naturalmente, quem tem 200 e tal, está subindo. Quem que tem 100 e tal, está subindo. Mas quem que tem esse valor de 19 milímetros, por exemplo, que está contido naquele plano carreira, funções e remunerações, então, ele tem um por cento de aumento, aquele um por cento de aumento que está cobrando uma taxa de inflação, por exemplo, de 12,5%. Está na par. Portanto, que isso que estão ali é que estão de fundo, que não devem, e que estão se ligando também com empresas de segurança privada. Empresas de segurança privada estão com um valor de 17 contos. Ora, aquele salário é salário baixo, é muito baixo. Então, não nos propôs, em termos de recomendação, quando tem que mandar para o Ministério de trabalho, governo, nesse caso, para analisar essa questão reivindicativa e para não olhar qual é a única política. No flaco, um salário mínimo na Cabo Verde devia ser pelo menos de 25 mil juros. Portanto, essa é uma resolução que saiu dentro daquela Assembleia ontem. Então, não se tem que fazer que na segunda-feira, na segunda-feira não está na entrada, portanto, no Ministério de Trabalho. Outra questão que ontem no RAT tem a ver que o Conselho de Concertação Social, que na ótica da Ciaxa precisa de reformas, e reformas urgentes no Conselho de Concertação Social. Que reformas urgentes estão essas que o Ciaxa está a defender para o Conselho de Concertação Social? Olha, o Conselho de Concertação Social é um órgão tripartido, em que está representado para o governo, associação sindical e associação de empregador. mas não se denota que ao longo do tempo este desgaste, este desgaste não está pensando, mas nesse momento, por uma questão de profunda massa de algo tripartido, devem ser envolvidos mais parceiros, igrejas, câmaras municipais, associação de municípios e outras associações ligadas ao trabalho, que se estão representando. Estando representando, o diálogo é mais profícuo, é mais aberto, é mais dinâmico em termos de obter aquilo que não tem e em termos de consenso. Se não repara, não tem três forças dentro do Conselho de Concertação Social. Governo, Internada Empregadora e Sindicato. Sindicato praticamente está ficando só. Está ficando só. E a hora que ele fica só, é um voto que serve para um determinado que está em termos de resolução. Então, notá-te que o Conselho Econômico Social seria o mais justo nesse momento que não se vive num país de incerteza, um país de guerra, países de crises, pandemias, etc, etc, etc. Portanto, não queria que o Governo também, em termos desse nosso documento que nos entrega, recomendação para si também esse parte ali que é muito importante. Nota bem, também, acompanho agora mensagens, quer escritas e via telefone, bom, dá a prioridade que sim via telefone, senhor Fernando Silva, muito bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, não é? Tudo bem, quais seriam preocupações, senhor Fernando? Minha preocupação é o senhor, ali na sala, eu já tenho este contrato para o pessoal que vai trabalhar com o trote, durante um ano na trabalho, a hora que as cansaquias, as campanhas depois na rua, as campanhas depois na rua, tem que ter outros, este tem que ter outras pessoas, e depois estou lá para o curso humano, para não ter, estou para o curso humano, e é o curso humano que são as campanhas que podem fazer nada, estou ficar atuado para o trabalho, e eu queria perguntar aqui do senhor ao jogar, o curso humano, e tudo desde que vou trabalhar com o curso humano, não a ter, como eu consigo me entender, acho que se eu troco a razão, acho que se eu troco a razão, e o que é que tem a ver com o curso humano, uma amarela de cá, não entretamos o curso humano, que este estado lá não tem, este é um recurso humano, o hotel, se não vai ter vez, claro, tem-se que acabar a receber o crédito, mas vou ter um recurso humano, de governo, dentro do hotel, que tem nada a dizer de recurso humano do hotel, ela sim, ela agora se conseguir resolver o problema, e também outras coisas que estão a ver em na frente também, este deputado, todo aquele pessoal de fora, este é 29, porquê? Porque que este pessoal desde para não ter 54 cada dia, este ganha média de mais ou menos em 30 e tal, e que este prejudicado tem mais grana, para ganhar mais ou menos uns 50, 70, então, acho que a cria na corte, acho que a cria de pagar a partir da conta, então, é por isso que este só contrato, 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 pode eliminar aquele trabalhador citivo, aí era tudo, e um queria saber só recuso mais, não tem que ter a ver com o problema. Muito bem, senhor Fernando Silva, que me participa ali na opinião pública, chamada a partir da Ilha do Sal, enquanto no debate de atentão de ligação via telefone, te apresento ali a mensagem de ouvinte Paulo do Rosário, bom dia para o senhor Orlando, bom dia também para o convidado de programa, vocês focam um aspecto muito importante que tem a ver muitas vezes com a partidarização da ação sindical e isto é extremamente grave, só ele te afeta a imagem de sindicatos e também ele tapou em causa a luta sindical, de modo que deve ser separado o sindicalismo e da atividade política partidária. É normal que dentro de sindicatos já haja pessoas com filiações e simpatias partidárias, mas isso nunca pode ser misturado com a atividade do sindicato. Portanto, é a mensagem do senhor Paulo do Rosário, me tacou-te as mensagens de Lima, me tabate a atender para já a senhora Helena Fontes, não, não está nesse momento, a senhora Helena não está em linha. Bom, então, antes, não está, espial outro ouvinte que é nada, me tabate a ler mais mensagens, ali nesse espaço de opinião pública, a mensagem bem do senhor Carlos Duarte, bom dia senhor Orlando, bom dia para o senhor Gilberto Lima, e também ele te dá parabéns para o trabalho e para 27 anos de sindicalismo, mas de facto tem que ser evitada a questão da ação política, acima, há dias um ministro da Educação dizer, antenas de rádio de Cabo Verde. Senhora Gilberto Lima, só um comentário ali rapidamente, antes de não atender outras pessoas, de facto ouvintes-te a mostrar alguma preocupação, que é a questão ali de evitar que partidos entrar dentro do sindicato. Não, certo, essa é a nossa preocupação, sempre no FLEI e no continente da FLEI, que efetivamente pessoas, pessoas, quando se fala sindicatos, para criar um problema também com relação à organização sindical. Mas o problema é que tem sentido esse tipo de situações, de pessoas que têm acesso a cor da política e de cair naquele perigo, de facto, de entrar na política que de nada te serve organizações sindicais. Organizações sindicais, de facto, têm que ser uma organização voltada para trabalhadores, quer seja de partido A, B ou C. portanto, resolver problemas de todo o trabalhador. Agora, não tem um estatuto que está falando, como na nossa corrente de opinião, não tem diversas correntes de opiniões diferentes. Ora, é líquido a partir de problemas de trabalhadores de várias correntes. Então, por que é que não tem que depende para um partido político? Isso que a pode ser. E todo o trabalhador, Sr. Paulo Rosário, tem razão, Sr. Carlos Duarte, tem razão sobre isso. E demais trabalhadores que têm a exmoção, de facto, têm razão e não tem que evitar que haja a intermissão de partidos políticos na seio de sindicalismo como o Cabo Verdeano. Agora sim, me atende a Sra. Helena Fontes. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa sexta-feira a todos. Igualmente. Bom dia ao seu convidado. Rapidamente, eu queria colocar as seguintes preocupações. A questão do assédio sexual e moral no meio laboral é imenso. É como o problema da pedofilia em cada vez. Da violência sexual e do IBGE. É um problema muito grave. O problema, nesse caso concreto, do assédio, é a questão da própria lei. A nossa lei é má contra as vítimas. A lei caberliana, em especial a lei penal, é má contra as vítimas. Está a ver? Então tem que fazer alguma coisa. Não é? Você vê um trabalhador que é bom trabalhador, de repente, deixa de produzir alguma coisa para acontecer. É como as criancinhas quando começam a tirar mais notas nas escolas. Portanto, tem que se fazer outro tipo de incriminação sobre isso que é doloroso. Você passa um terço da sua vida diária num trabalho para ser perseguida, maltratada pelo chefinho ou pelo aquilo que é chefe. Não pode ser. Outra questão. Eu gostaria de saber porque aqueles sindicatos aqui em Cabo Verde não realizam eleições periódicas para a eleição dos seus dirigentes. Eu vejo dirigentes sindicais como se fosse um feudo. Há mais de 20 anos no mesmo lugar. democracia sindical é necessária também até para podermos atrair mais trabalhadores para confiarem a nós a não estar a fazer política. Isso como bem disse o senhor Giberto. Tem pessoas que fazem descaradamente política a favor de quem está no governo que é muito feita. Portanto, outra questão é a questão do funcionamento dos tribunais é grave. Eu estava a ver aquele caso do hotel do Rio. Dez anos depois é que o tribunal vem dizer alguma coisa entretanto o trabalhador que foi despedido sem justa causa ganhou uma data de dinheiro. Claro. O tribunal também não está a rimar com a democracia com o Estado de Direito. Muito obrigada. Dá licença e bom fim de semana. Muito bem. Obrigado, senhora Helena Fontes pela participação. Senhor Gilberto Lima, comentários? Ora, a senhora Helena Fontes mexeu-se efetivamente na questão fundamental para a resolução dos problemas de assédio moral e sexual. Na verdade, a lei é muito abranda quanto a essa questão. É preciso que aqui sim os políticos devem entrever nomeadamente os deputados para criarem leis que punem severamente as pessoas ou indivíduos que andam a fazer o mau uso dessa situação, quer dizer, o assédio moral e sexual, até perseguições políticas ou não, devem ser liminarmente combatidos através da lei. e concordo com a Helena sobre essa matéria. Quanto à questão da eleição sindical, na verdade, o único sindicato que eu sei, na verdade, é o SIACSA que tem os seus, tanto, os órgãos todos estão devidamente eleitos e em tempo oportuno. Nunca falhamos, portanto, com a este tipo de eleições dos seus órgãos. Agora, quanto aos outros sindicatos, na verdade, eu não estou a... estou a perceber, estou a perceber de facto que... só que não quero entrar por essas situações, mas, na verdade, as eleições têm de ser feitas. Somos eleitos pelos trabalhadores, não é? Os trabalhadores pagam as suas cotas, não é? e devem também pressionar, portanto, as outras organizações, no sentido de se proceder às eleições periódicas para a eleição dos seus órgãos, nomeadamente o presidente, o vice-presidente ou o secretário permanente desta organização sindical. Quanto à moralidade da justiça, eu estou a ver aqui, mais uma vez, em termos, porque eu falo da moralidade da justiça, mas na área do trabalho. Portanto, a área do trabalho no TNL são questões bastante preocupantes, que nós não pensamos, mas não devemos. Aliás, foi discutido ontem também na Assembleia que era profunda, profunda, causas que têm o Tribunal de funcione das maneiras. É falta de pessoas. E por que não tem que ir rumo ao processo de trabalho, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, na Tribunal, e depois, às vezes, o trabalhador morre e fica com sede de justiça. Nós, não está pensando, mas o Tribunal tem que ser mais sério. Criado aquele Tribunal de pequenas causas, mas que, na verdade, a moralidade continua. Não tem processo de vigilantes, que é gravíssimo, que já passa tanto tempo lá apenas para um reajuste de salário de 15 para 17 contos. Depois, não tem um outro processo de bombeiros na Câmara de São Domingos que já dura lá, quer dizer, que está mexendo nele. Essa é a situação que nós, não está achando uma cadeia contínua, uma cadeia de tomar medidas sérias das utilidades ligadas ao Tribunal para que o processo seja mais sério. Gilberto? Tem muito cheio o tempo, tempo cheio de massa discutir no mesmo programa. Gilberto Lima, tem um chamado a partir de Boston, nos Estados Unidos, o Sr. Nuno Marbosa, não é? Bom dia. Bom dia. Sr. Nuno. Olá, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por virar mais um mês. Estou bem. ainda começo para agradecer o convidado Gilberto Lima que está lá e com essa cor do quase maioria tudo o que está falando e porque o líder o líder sindical é que é que é um opositor de nenhum governo, de nenhum partido, de nenhum sócio, mas um tratamento associado próprio deve ter consciência de ir para frente, e escolheu de uma pessoa ideal que é para representar-se. É assim que facilita a resolução do do e do busco e problema. Então, está hoje quase a maioria de problemas que o Sr. Gilberto Lima se é sindicato representa. Ele está conseguindo negociar não tudo, mas alguns, porque não tem que é morasidade de justiça, também que é um fator crônico que não tem no país, mas o líder sindicato está agindo como um líder sindicato, como um opositor, como um pessoa raivoso, porque o líder sindicato deve saber quais representam seus associados e que essa oposição ao BLC, porque a hora que o líder sindical, que entrega alunos, rapaz, que matam a conta dela, ele pessoa que sem condições passam à frente de nada, absolutamente de nada, e nós não temos casos, que nem conche, tem um líder sindical, que botou o dia no discurso, num discurso raivoso, mas é problema pessoal que tem o caso de Ministério de Educação e com ministro do programa pessoal, a miss sabe, a miss sabe que ele, sabe, e talvez ele tinha outra coisa que foi resolvida, então eu mostro esse problema de líder sindical e aproveita e ataca ministro e outros. E o líder sindical deve ser pessoas honestas, pessoas que agirem na forma correta, que ajudam a ser associados para resolver o problema porque nenhum governo ou partido ou associação de certeza que tem é que está querendo guerra com ninguém, está querendo resolver o problema, mas também não tem que resolver com o país que não está. Obrigado, mando um abraço para o Máriozinho, a Borla, e o Sr. Gilberto Lima, que está lá. Muito obrigado, um abraço também para o nosso lá na Boston, nos Estados Unidos. Obrigado, não é? Sim. Assim, notifico chamada de amigo 29 a partir de Boston, nos Estados Unidos, já notem agora a Sra. Zami de Barros, a partir da cidade da praia, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Sr. Gilberto, bom dia, Orlando, 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 adicionando a mensagem. Ok, então vem para você. A morte de hoje, em sala de centro de saúde, ainda tinha como de apanhá-la chamada. Ah, muito bem. Então, mandava a mensagem. Rápido. Ok, vamos ao assunto. E acompanhe a entrevista de Sr. Gilberto atentamente e também sempre de acompanhar a situação ligada a ser associados e não é que a parte de opinião lhe queria dar-lhe parabéns por causa de seu trabalho que está fazendo e desejar força e coragem para continuar o sindicato é assim e houve um pato muito importante que a Flama nunca deve fazer política no sindicato é verdade. O homem foi delegado de sindicato na SITUR é uma coisa que não está defendendo sempre. O partido não está deixado de porta para fora. Mas, de todas as maneiras esse SAB até existe. Esse SAB até existe. Aí ele não quer ser afiliado na Cádica Central para ser afiliado na CCCL e então ele tem que conceder ser presidente. Tem que conceder ser presidente para maior de tudo alguém sabe uma presidente de CCCL que é o senhor Manuel Ságio para fazer uma política clara, 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 militante, apoiante, tudo. É que deve fazer o que é. É que deve fazer o que é. Nunca deve fazer o que é. É tudo que é o sindicato. É castelizame, é castelizame. É castelizame, mas na opinião, muito aqui não é boa opinião. Então, naquela opinião, ele já sabe me acostumar a falar, o senhor terá um exemplo. O presidente disse a CCCL e a CCCL e a CCCL Eu sou fenômica, não quero fazer nada, mas não está, naquela ocasião. Então, temos também de assédio e moral, me aconselho a todo alguém, goste do que não tem mecanismo. Não, se não tem mecanismo, é só para gravar. É só para gravar. Para uma testemunha de nós, alguém, é difícil. É um está fraqueado, outro está fraqueado. É para quem que está projudicado para tentar gravar. Na móvel, eu goste de gravar um qualquer ação que pode cruzar. Sobre o vencimento, essa taluta, o setor de ameaça taluta, são desigualdades. A desigualdade grande em termos de vencimento. A mim, parceiro, não está parado naquele 1%. Parceiro, não está parado naquele 1%. Agora, 1% mesmo na mim, é que está parado, é que está parado, já pronto. soube também representação na INPS, representação na concentração social, deve ser reforçado, principalmente na INPS, cadê de obede para o rosto, cadê de obede para o rosto para poder se leita permite um sindicato que tem X, tem X e sindicato Obrigado, Zanima, tem para ok, para ser representativo na INPS, de cumprir o lei, não para cumprir o pandiguismo e para a amizade. Obrigado, Zanima. Porque ela funciona na sindicato. Obrigado, bom dia então. Obrigado. Bom dia, tchau, tchau, Zanima de Barbos, a partir da praia. Eu não ouvi mandar também uma mensagem que o senhor Samir quer fazer uma correção ali, salário de vigilantes é de 15 mil, ele dizia, salário bruto não, 17 mil, foi dito tem no programa, senhor Gilberto. Outra mensagem também da parte de uma outra ouvinte que acompanha-nos na Rotterdam, na Holanda, seu nome é Sonia Lima, bom dia, senhor Orlando, bom dia para todos ouvintes de rádio de Cabo Verde, escutados outro programa, sempre um prazer estar ligado a Cabo Verde, às vezes a ligação a uma rádio está cortado, eu tenho que espiar isso na internet, porque eu não te quero acompanhar nos países, mas muitas vezes até tem cortes na besota e emissão. Sobre esse programa de hoje, me ouvi com atenção a tudo aquilo que vou ser convidado a te dizer, de facto, é preciso mais dignidade no posto de trabalho, lhe na estrangeira, se tiver assédio moral no posto de trabalho, que ele se afia, automaticamente é corrido que ele e tem processo de disciplinar severo, Cabo Verde tem que imitar boas práticas nessa matéria ali, de quando tiver assédios no local de trabalho, para ter testemunho em primeiro lugar, porque a palavra de um contra o outro não ajuda em nada, tem que ter testemunho e tem que ter também um rigoroso investigação e responsabilização da parte de quem comete este tipo de problema. Este é o jovem, tem raparota na Cabo Verde, vai procurar posto de trabalho, vai vestir de bonitinhas e este também contribui para fazer muitas vezes assédio, competência que não tem nada a ver com beniteza. Bom dia, por favor de tudo. Muito bem, a senhora Sónia Lima, Sr. Gilberto, aumenta as finais. Bom, rapidamente, eu queria também agradecer a atenção daquele senhor da seleção dos Estados Unidos da América, quando que daquela força, portanto, ao sindicato, sobre a matéria da resolução de problemas dele na Cabo Verde e com relação também a questões políticas ou partidárias no seio do sindicalismo cabo-verdeano. Vamos falar como uma nossa luta contínua, como sempre, hoje, amanhã e sempre, nesse tipo de situações da luta contra, portanto, todas as desigualdades sociais entre trabalhadores e contra todos os atropelos e precariedade laborais que aparecem ali e sem, de facto, meter dentro de questões políticas. Somam-me falando a princípio, política se está fazendo para políticos no Parlamento, no Governo e na partidos políticos, portanto, nós é que a partida política, nós é sindicato, portanto, o sindicato tem que ser fora a partidária, pese embora cada um por e tem-se filiação partidária e ou religiosa. Quanto à questão de exame de barros, também não está concordo com a apreciação, nunca queria entrar dentro de questões da senhora José Manuel Vaz, de facto, ele que tem que responder para esses atos, nós não está respondendo para aquilo que nós não está estado da fase e aquilo que eventualmente falta para no fase, para no procurar sempre fazer melhor, para representar trabalhadores com digeramento. Quanto àquela questão de assédio, ali é uma questão que não deve aprofundar mais, não deve de ouvir mais, até porque ali, o Ministério Público, sempre que há uma denúncia de assédio, deve interver para, de facto, fazer uma investigação a fundo e procurar de facto o inflator e punir o inflator para atos que comete. Porque assédio moral que dignifica homens, antes, pelo contrário, assédio moral está para pessoas que viram doentes, está viram doido e a hora que pessoas viram doido, de Nolbeck também fica que ocorre para a morte de uma dor que estarão com pedra, etc, etc. Portanto, não tem que evitar isso. Quanto à questão de representação do Conselho de Consertação Social, não está de acordo e se o Manfla não se trata de que o Manfla transforma o Conselho de Consertação Social para o Conselho Econômico e Social para ter mais abrangência e para discutir questões ligadas a trabalhadores e para minimizar também a precariedade laboral e salarial no seio da nossa camada de trabalhadores. Quanto à Samir, no Setafla, Samir, de Impressa de Segurança Privada, hoje está pagado 15 mil e escute precisamente para uma moralidade de tribunal porque o salário é de 17 mil e escute que é assinado no acordo que faze-lo. É para tribunal, tribunal que tem portanto, essa moralidade que julga esse processo até dia de hoje que não serve. Quanto à senhora Sánia Lima, também sobre o assédio moral, sim, investigação é preciso. Desde logo, lançavam um apelo portanto às utilidades sobre essa matéria e também levar também em termos de recomendações do governo logo na segunda-feira para essa análise e para o dia o que é que no poder faz. Quando o assédio sexual às mulheres que estão vistas bonitas e depois são tontas provocam, não se de acordo em certa medida com o conselho. Bom, ali devem ser os entidades empregadoras e quem que está dentro de empresas devem também ter noção daquilo que devem fazer, aquilo que a Caribe faz. A mulher tem que também vestir bonito para mostrar que está bonita. Agora, só para uma estar bonita, ela tenta ir lá, está a assediá-la e depois aquela coisa de gatificar muito direito. Aliás, meia contra esse título sexual, quer ser assédio moral quer assédio sexual redondamente contra esse posicionamento de qualquer seja qualquer entidade que for. Muito bem, então, se não terminar, se há que ser tido assinalagem de 27 anos de existência, não é? Tinha atividades? Sim, ontem fui com a Assembleia Geral. Exatamente, foi uma Assembleia Geral na altura e em tempos de crise também, não é? não cabe a perda de 12 mil e tal trabalhadores, quase 13 mil trabalhadores, trabalhadores que vão para estrangeiros à procura de uma vida melhor, não é? Não fico com esse déficit de 12 mil e quase 13 mil trabalhadores, mas, entretanto, o sindicato de nós é forte, está lançado na turuíde de país, não tem que as delegações, portanto, que têm dirigentes à altura, funciona lindamente e que projeta sindicato sempre na procura de mais sócios e também melhores condições de vida e de trabalho para tudo isso. Então, parabéns para os 27 anos e felicidades e sucessos sempre, obrigado, Gilberto Lima, pastor de Lima hoje, na antena de Rádio Cá Verde, Vodos Lume, bom dia, muito obrigado a nós, assim não fazer mais uma edição de opinião pública, na comunicação teve Orlando Lima, Elidio Gomes e Marisinho Fernandes segura a parte técnica e Josineida Monteiro fazer também de assistência. Bom dia para todo o mundo entre a duração da Boa Escruta. É algo muito complicado mas pronto no ponto de vista...